Fim ano bissexto! Mano... Ok, qual é o nome da... É janeiro, não é fevereiro. É o Alvinho, não é? Ah, janeiro, já tá. Sou eu, né? Né, João? Passa pela porta, João, eu tô esperando. Ei, não é, João? Cara, olha o perco que eu acabei de fazer, véi. E aí, galera, beleza? Aqui é o Tô Vento, sobre só mais um vídeo. Hoje... Que isso, não é? Big Red, já. Que isso? Não, peraí. Mais um vídeo. Hoje estamos aqui em um mapa do Roblox que algum inscrito criou. O caraca, não sabe digitar o comando, não tá difícil, hein, mano? Tá passando, mas... Mas vocês não sabem mesmo, hein? Não, não sabe. Não, 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 não sabe, não. É o seguinte, hoje estamos no mapa que algum inscrito criou pra ir no Roblox. Vamos olhar, vamos lá, é tipo um quiz que a gente vai jogar junto, beleza? Vamos lá, todo mundo, galera? Não. Quantos inscritos tem o JVNQ? Valendo, um bilhão, rápido, bora. Um bilhão, um bilhão, um bilhão. Um bilhão, um bilhão, um bilhão. Nem sei quanto eu tenho, é cinco ou seis? Cinco. É cinco. Cinco. O cara fica olhando no canal todo dia, caraca, invejosa. É um bilhão. Quantos inscritos tem o JVNQ? Um bilhão e meio, um bilhão e meio. Um bilhão. Um bilhão. O que acontece é eu clicar aqui, galera? Ah! Beijou o muro. Gente, não passa por... Não, não sei, eu acho que é sete. Cara, é quiz sobre a linha, não tem como errar esse quiz não, velho. Não, acertei. Gente, meio que eu errei. Tu volta aonde, tu volta aonde? Cadê tu? Um misto. Tô vendo, tô vendo. É sete, alguém, é sete, sete, sete. Tem sete, sete. Tem sete, sete, sete. Cadê a opção Maria? Não tem Maria. Eita, pega, não sei. Meu amigo, esse aqui pra mim é fácil demais, tá ligado? Por quê? Por quê? Porque todo dia tô eu lá com ele no MC Central, tá ligado? Caralho. E aí, o que é o meu agora, hein? Fala aí. 99, calma o meu neném. Aqui, a Izzy. Eu também. 99, se fosse 2 mil e zoar. Eu que sou de 2 mil. É sério? Meu irmão, pra mim, você é uma criança agora. Nasceu 2 mil pra cima, é criança. Teu 20 anos, moleque. 2 mil pra cima, é criança. Ih, João, é sua vez. Quando e que o Jotoyangake criou o seu canal? Olha aí, foi em abril. Nem ele sabe, nem ele sabe. Abril, é abril, é 2010. Caraca, eu não sei o que é. É, mas você não sabia o ano, tá? Não, porque eu fiquei mais feliz porque a Mukase confiou em mim e foi calada, tá ligado? Nem... Acerto meu. Ah, meio pegado. Aí é com ela. Acerto meu, bora, bora. É um desses dois, é um desses dois. É um desses dois. É esse aqui. Oxe, é óbvio, porque dá pra ver na parede aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá me vendo aqui? Seu corpo morto? Você morreu? Cara, não me disse que eu volto no começo. Eu volto na... Que bom, que bom que eu não fui atrás dele. Cara, eu voltei no início. Ah, sou eu? É óbvio. Não, peraí, eu tô voltando, eu tô voltando. Mas que dúvida que sou eu? Tô voltando. Não, meu irmão, para. Eu tô voltando. Eu não tenho dúvidas que eu vou ouvir. Tô voltando, vai me dar... Ah, tá. Que cara bom. Cara, eu acho que esse mapa tem uma fraqueza. Qual? Quantos anos tem a Mukase? 21, né? Às vezes. Depende pra quem você pergunta. Mas vamos esperar, hein? Tamo, tamo no aguardo. Não, não faça isso, não faça isso. Quero ver o que ele vai escolher. Eu quero ver se eu significo o mesmo tanto pra ele. Da hora, ó. Tira um zoom, dá pra ver da onde que ele tá vendo. Nossa, é verdade. Ele tá lá, eu tô vendo o pontinho. Meu Deus, tá três perguntas atrás ainda. Uma hora você chega, tipo, relaxa. Vamos, vamos ficar aqui sentadinho tomando esse carro. Ih, dá pra ver as próximas perguntas já também. Não é isso. O de dezembro, boa. Ó, galera, eu... Nossa, a Mukase. Pera, tô voltando, tô voltando, mano. Tô voltando. Ô, João lá, ô, João lá. Faltando só três perguntas pra acabar, viu, João? A gente tá quase. Que ano que é isso que é o canal? Foi no meio, não foi 29 de janeiro. Exatamente. Já não tem 29, já não tem 30, né? Foi em ano bissexto. Mano. Ok, qual é a hora? É janeiro, não é fevereiro. É o alvinho. Ah, janeiro, já tá. Sou eu, né? Né, João? Passa pela porta, João. Eu tô esperando. É, não é, João? Olha o percurso que eu acabei de fazer, velho. Tá bom. É o alvinho, não é, João? Olha o percurso que eu fiz, velho. Olha o percurso, olha o percurso que eu fiz. Caíra, meu. Não vou te obrigar, não. Mas beleza. Então tudo bem, no meu, com certeza, é você. De quem gosta a Mukase? Eu tenho certeza que é você. Eu escolhi o mesmo. Para aí, para, para. Acertou? Ela apa... Quê? Ela... Meu Deus! Eu acho que os três estão certos. A de que todo dia... E aí? Não, isso aqui... Caraca, tu não sabe que merda, hein? Eu não sei não, acho que foi o Kogama. Vamos no Kogama. Eu nem sabia o que era Kogama. Eu sei, eu sei, eu sei. Ixi! Peraí, 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 peraí. Skyblock ou Minecraft? Mas os dois não são Minecraft. Olha, nunca gravei Kogama na minha vida. Mentirosa. Nunca. Eu jogava Kogama. Gravou comigo. Gravou comigo. Então gravou. Eu vou entrar no Pula Pula. Carvalho, Mafa. Mafa grande. Porque tem um switch ali no final, é para mim? Um switch! Para mim, assim, como eu estou com isso. Um switch, eu também. Olha a gente, eu também. A minha corrida até o switch. Olha ele para a luz, ele para a luz. O que é? Ele para a luz. Suíte! Vixe, ele morreu com o switch. Já ganhou, você matou ele. Oi, irmão. Tudo bem? Vamos brincar no Pula Pula enquanto o também está morto. Eu voltei tudo! Relaxa, a gente vai voltar para aí. Porque a gente tem que ver as coisas aí no início. Tem umas coisinhas aí que a gente tem que dar uma olhada. Eu vou lá, eu vou lá ver matar no switch. Matar no switch. Lembrar aquele jogo de Little Nightmares, que tem a televisão. Switch é assassino mesmo, né? É igual o meu switch. Wiii! Não, é switch. Não é NT do I, né, amigo? Tem que saber a diferença aí, né? Ô, Munkase, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, eu nem fui ainda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Gira, 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 gira. Já era, porque você perdeu porque talvez já pegou. E você não veio quando eu te chamei. Agora perdeu. Rapaz, você é um fantarma, né? Não, ela está com pouca vida, está com metade da vida só. Nossa, ela vai morrer, ela vai morrer. Ela está com uma amarelinha. Não consigo. Ai, que merda. Caraca, João? Não consigo. Alguém só dá uma mordida, porque é um biscoito. Entra aqui, galera. Temos a sala nova. Quero ver. Só youtubers podem entrar, galera. E aí, galera? Entra aí, Alvio. Eu... Primeiro os JVs. Não, vai entrar aqui em Mooncades. Entra aqui em Mooncades. Tá pegando. Meu irmão. Eu vou arrumar essa porta. Eu vou... Pera aí que eu vou arrumar essa porta. Entra aí, entra aí. Tá pra mim, hein? Vou arrumar! Entra aí, Alvio. Cara, eu sou streamer, sabe? Não é tão youtuber assim. Pode entrar agora. Ahn... Ahn... Que cara bom de youtuber, né? Que cara bom, né? Cara youtuber, né? Uau, ele é muito youtuber. Computador gamer aqui, mano. Teclado que brilha. Nossa, a cadeira aqui. É a Mooncades nos vídeos dela, ó. E aí, galera? Beleza, Mooncades. Eu vou ter a Meipo aqui no fundo. Eu sou a Meipo. A Meipo, vai. E aí, galera? A Meipo aqui derrubando. Eu venho só derrubando, ó. Cala a boca, Meipo! Pá, 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 pá. Que isso? Eu atiro pra cima, ela gritando. Ok, vamos ver. Tem mais sala. Tem mais sala. Tem a sala do print. Trava um print com a gente lá, velho. Tem a sala do print? Vamos, vamos, vamos. Tem a sala do print ali, ó. Tirar print. Cara, por que eu não consigo pegar os print? Ah, eu quero tirar print comigo com o jogo. Por exemplo, cara. Eu procuro por foto do JVNKMU case e envia sua foto e mete aqui no... Ok? É, enfim. Bota aqui no quadro. Acho que é um bom. Bauru, me tira esse clique. Alguém faz a foto aí. Bovinho. Tá, eu vou tirar um print. Entra aqui também, ó. Entra aqui também. Vamos tirar um print na segunda do cara. Eu também quero. Eu também quero. Vai ser muito engraçado isso aqui. Eu e meus ídolos. Eu vou tirar um print e vou dar pra ser um dos caras. Também quero ser o ídolo. O Alvinho e aquele cara de terno ali. Ali na frente. Ah, nossa. Eu nem vi esse cara. Ei, olha aqui. Ficou aqui os prints. Tá vendo só? Tá vendo? Vamos... Eu quero o nosso aqui. Eu quero o nosso aqui. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Eu jurando que clicando na câmera ficava. Eu fui lá. É, eu também. Não, Neo. Ei, começou. Olha, já peguei, já peguei, viu? Já peguei. Eu vou entrar aí, viu? Olha, olha, olha. Alvinho, Alvinho, Alvinho. Olha, olha. Tá vendo? Por isso que eu falei que ela não pode ter a 470. Não pode. Olha isso. Olha o perigo. Olha. Ela tá pensando. Ela pensou em pegar o espírito pra matar. Monstro pequeno. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou te abrir por aqui. Espero que tenham gostado. Eu acho que de sala aqui no jogo só tem... Meu Deus, os caras estão se matando. Troféu, descrição, por favor. Para, velho. Que isso? Que traição foi essa? Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.